Eu coloco esses vídeos e eu acho que eu esqueço de me apresentar, né? Meu nome é Alessandra, Alessandra Campos, e sou professora de inglês. No dia de hoje, eu resolvi explicar pra vocês, porque é uma dúvida que uma aluna minha me mandou. Eu não acho que seja, assim, extremamente complicado, mas eu vou tentar fazer o mais fácil possível pra você poder entender definitivamente uma coisinha muito importante. Gente, o que você tá fazendo agora? Me diz aí, mas em inglês. Como é que seria eu ter que perguntar pra você o que você tá fazendo nesse momento? Você entende que nesse momento não significa o que você faz, né? Vamos lá. O que você faz é algo que talvez já faça parte da sua rotina. E o que você está fazendo agora é uma ação exatamente neste momento, ok? Bom, e é sobre isso que eu vou falar hoje, do chamado present continuous. Bom, esse tempo verbal a gente utiliza sempre que a gente estiver expressando alguma ação que está acontecendo no momento que você tá falando. Isso é o que todo professor de inglês fala. Nossa, Alessandra, todo professor de inglês? Sim. Todo professor de inglês fala isso, tá? Então, ele expressa aquela ação naquele momento. Você tá aqui conversando comigo, mas aí você olha pro lado e vê que sua mãe está cozinhando. Então, no momento que você olhou pra ela, ela estava desempenhando uma ação. Então, ela está cozinhando presente, porque tá acontecendo nesse momento. Então, gente, o que é mais importante é entender que esse tempo, ele expressa uma ação que acontece no momento que você fala, que você olha, ok? Bom, vamos lá. Vou dar aqui uma chamada de atenção. Então, vocês lembram do verbo to be? O verbo to be, ele funciona como auxiliar em um monte de tempo verbal, tá? O que que ele é auxiliar? O nome já diz, auxiliar. Então, ele só funciona pra mostrar ali que é um tempo composto e que ele está ali para auxiliar, na verdade, aquele tempo principal. Ele não é verbo principal, porque o verbo principal é aquele que é expressado pela ação que você está vendo naquele momento, tá? Aquela pessoa está desempenhando. Então, como é que é a estrutura dele, né? Desse tempo verbal chamado present continuous. Bom, o present continuous, ele é formado pelo verbo to be. Sempre no presente. Por isso que o tempo verbal se chama present continuous. Verbo to be. Quais são as formas do verbo to be no presente? Am, is e on. São essas três formas que vocês vão ver. Mais o quê? Agora, vem o verbo principal. Ele é que te dá a ideia de ação. Ele é que vai te dar a ideia de que ação a pessoa, qual ação a pessoa está desempenhando. Esse vai vir com ING, ok? Porque ele é que vai dar o sentido de uma ação que está num processo. Começou, está contínua. Então, vamos supor, lembra do exemplo que eu dei sobre você está aqui batendo papo comigo, você olha para o lado e vê que sua mãe está cozinhando. So, my mother is cooking. My mother is cooking. É isso. My mother is cooking. My mother is cooking now. And your mother, what is your mother doing? Segue o mesmo padrão do verbo to be, né, gente? A gente pega o verbo to be e joga lá para frente do sujeito para fazer a forma interrogativa. Para frente, mais uma vez, para frente do sujeito, isso não quer dizer que vá para frente da pergunta. A pergunta não necessariamente vai começar com o verbo to be. O verbo to be só é apenas deslocado de depois do sujeito para antes do sujeito, ok? A forma negativa, simplérrima, pega o verbo to be, coloca na negativa. Isn't, aren't, am not, ok? O que talvez os alunos, de uma forma geral, eles se confundem, fundam, é que para utilizar, vamos dizer, num exercício escrito, você tem que prestar atenção que existem duas partes nesse tempo verbal. O verbo to be e o verbo principal com ing. Então, você vai sempre movimentar o verbo to be para poder fazer a forma interrogativa. Você vai sempre colocar o verbo to be com o not para fazer a forma negativa. E a afirmativa estão aqui eles dois juntos. Então, a gente tem que estar sempre atento. Qual é a concordância, qual é o sujeito para eu saber qual é o verbo to be e colocar o verbo principal com ing. É um pouco simples, não é nada demais, mas depois vocês vão ver que o present cantonous pode ser usado em outros contextos também. Tá bom? Então, fica a dica, que exercício, que exercício oral, deixa comentário. Eu espero que eu tenha restanado aí a sua dúvida. Tá bom? Até a próxima.